Olá, eu estou aqui hoje para contar para vocês que nós estamos com uma promoção muito especial agora no mês de julho por conta do dia dos avós, é isso mesmo. Você sabia que no dia 26 de julho é comemorado o dia dos avós? Quem aí tem aquela lembrança gostosa daquela comidinha da sua avó, do abraço, das conversas, dos aprendizados, pois é. E isso tudo tem a ver com a comunicação. E quando a gente não ouve bem, a gente não consegue se comunicar bem. Então, olha só que legal os aparelhos que eu trouxe para vocês conhecerem. Esses aqui são da marca Interton, recarregáveis. Temos na cor preta, na cor branca, para combinar com o cabelinho do vovô, da vovó. E esse aqui, nessa cor linda que eu acho, que é uma cor, assim, bem discreta, cor tom de pele. E eles são recarregáveis, eles têm uma proteção especial, né, da umidade. Então, eu acho muito interessante. Se você quiser testar, trazer seu vovô, trazer a vovó aqui para testar os aparelhos recarregáveis da Interton, é só entrar em contato com a gente pelo telefone, pelo WhatsApp, tá bom? E comparecer aqui para fazer um teste imediato. e viver melhor, ouvindo melhor as conversas, as ideias, os aprendizados dos vovôs, tá bom? Então, é isso e até a próxima!